e fala peregrinos seja muito bem vindo aqui ao canal fatos maçônicos hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que é o seguinte o segredo por trás dos símbolos da maçonaria revelado vamos revelar tudo aqui agora você que gosta desse assunto de maçonaria tá chegando aqui pela primeira vez vou fazer um convite do fundo do meu coração faça sua inscrição aqui no canal fatos maçônicos deixa o seu like ative as notificações e assim você vai ficar por dentro de tudo que rola nesse mundo da maçonaria eu me chamo luiz miller eu sou mestre maçom e faço parte da ordem maçônica universal eu queria primeiro mandar um abraço aí para o pessoal que faz parte da área de membros aqui né então tem uma área de membros aqui no canal fatos maçônicos onde é toda semana a gente faz lives e também disponibiliza material eu já recebi uns feedbacks muito bacanas que o pessoal gosta bastante do material que eu vou separando vou triando e vou deixando lá para eles então pense no assunto né você busca um aprofundamento ali a gente tem vídeos semanais e muito bacanas respondendo as dúvidas diretas dos peregrinos certo então dá uma olhadinha também lá no meu site luizmiller.com.br especificamente no curso a tradição maçônica em vídeo que é um curso que fala sobre a questão metafísica base metafísica da maçonaria olha se você gosta do assunto se você faz parte da ordem maçônica ou se você quer entender de fato esses assuntos relacionados a metafísica não que que é metafísica então tá tudo lá tintim por tintim passo a passo muito dinâmico muito bacana então vamos dar uma olhada nos segredos da maçonaria aqui então certo revelado ok vamos lá os segredos por trás dos símbolos da maçonaria revelado vamos entender o que que é esse negócio né vamos lá aqui então vamos lá não há segredo por trás dos símbolos da maçonaria vamos entender esse contexto aqui que eu quero tratar né porque não há segredo né vamos 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 entender os símbolos são conhecidos ao longo dos séculos certo então que vou apresentar alguns símbolos por exemplo da maçonaria certo que você vai ver eu sempre falo aqui no canal a quem que me acompanha aqui sempre é com certeza absoluta né entende do que eu tô falando agora é eu sempre falo né que a maçonaria ela é um aglutinado um recebe o receptáculo né das das maiores mentes que a humanidade já teve dos maiores símbolos dos símbolos tradicionais né entenda-se que tradição é um conjunto de conhecimentos oriundos de uma fonte supra-humana certo então muita das questões em que envolve um estudo da simbologia né se você for se interessar por esse assunto né e obviamente sem todo maçom deve entender a simbologia porque a a a instituição as correntes maçônicas em si são escolas basicamente de simbologia né e ela eu vou usar uma um termo aqui que é um termo da teologia que é hermenêutica né ou seja os níveis de interpretação a forma de se interpretar e tem várias formas de e se interpretar é os alguns símbolos é ou na verdade todos os símbolos da maçonaria mas existem muitos níveis né como eu falo assim é uma espécie de uma cebola que você vai abrindo na verdade até chegar à essência a semente né então aqui por exemplo você pode constatar esse aqui seu esse aqui chama hammer é london hammer certo é um é um é um martelo né que daí é muito antigo está encrustado aqui numa pedra como você pode ver né ele tem uma lenda por trás desse martelo que eles ele seria mais ou menos de 150 milhões de anos atrás né sendo que a história da humanidade é muito mais recente então tem algumas outras lendas que envolve isso daqui né esse aqui é um martelo ele é um martelo africano na verdade martelo feito de madeira que é utilizado lá na no continente africano né então outras simbologias aqui a outro outro martelo seguir ser um martelo já é da pré-história né no momento da pré-história e você vê que esse símbolo na verdade ele está presente até no filme da Marvel no Thor ali né o Thor tem um nome ronir né que representa essa questão e o Thor é maçom não não é maçom né então mas ele usa uma simbologia né ou a maçonaria acaba utilizando uma simbologia que representa essa força né a força da divindade também né então aqui nós temos o Deus séculos né que é um Deus gaélico certo que ele também porta um martelo então dentro das mitologias né que são religiões antigas na verdade é muito comum de se ver isso né uma outra característica é que o símbolo às vezes ele se apresenta de uma forma mas você vai ver muitas correlações né de como ele pode se apresentar são é vertentes né se você entrar como eu falei no nível de interpretação de como uma cultura ver determinada coisa você vai ver por exemplo aqui ó esse aqui é o Zeus que eu coloquei aqui né então esse aqui é o Zeus se você ver a figura de Zeus for atrás e procurar na internet vai ver que o Zeus sempre tem um raio naquele ele é jogava o raio e ali se manifestava no plano físico várias várias histórias na da mitologia grega se fala do raio de Zeus certo então ele representa também ele tem uma representatividade de martelo outro material que análogo também né que ele tem características um pouco diferentes mas ele a gente consegue fazer uma comparação muito direta é com o machado certo então o machado também né ele tem uma representatividade de uma espécie de um martelo e daí claro que cada cultura vai fazer o seu posicionamento com relação à interpretação né se for uma se for uma visão mais literal você vai ver determinados aspectos nesse símbolo se for uma visão mais vamos por assim até filosófica né podemos pôr nesse nível assuntos ligados à mente né a pura sabedoria eu tô falando vai haver um nível de interpretação mais profundo né e muitos desses símbolos como você pode ver eles são comuns em várias e várias culturas e eles por é por essa característica representam algo metafísico eles têm uma raiz metafísica então você veja é uma questão prática como a metafísica ela é presente né esse essa esse campo espiritual que acaba abarcando né eu gosto de falar de uma forma holística todo o cosmos né ele acaba representando se manifestando e uma ferramenta uma simples ferramenta que é utilizada desde os primórdios da humanidade então esse é um símbolo a esse é o deus vulcano também né ele ele é um deus romano e também utilizava né ele era um ferreiro utilizava é o martelo né outros símbolos por exemplo nós temos a o símbolo da maçoneia que é o compasso certo o esquadro também aqui então eu trouxe algumas figuras antigas aqui né prenda uma olhadinha tem vários tipos de martelo cerveja que eu tenho um tem um machado também certo tem um compasso tem um esquadro cadê o compasso que tem esquadros aqui né para a gente observar nessa figura acho que não lembro tem uma régua aqui então são é nível pode ver muito interessante até a serra certo então você pode ver que existem muitas e muitas ferramentas antigas né e elas têm muitas como é que eu posso dizer eu é a como eu falei hermenêutica muitos níveis de interpretação também né isso ocasiona uma confusão muito grande por falta de entendimento de base né da questão da interpretação da simbologia esse elemento aqui e olha o nome né ele parece na verdade um compasso certo o nome desse dessa ferramenta é vaginal especulam então é uma ferramenta que é um parece muito um compasso é uma ferramenta antiga né obviamente não é mais utilizado certo mas você vê que as características que ela apresenta e aqui aqui a gente vê né o martelo certo um compasso uma ferradura é o ferro que representa os elementos cujo esses essas ferramentas são feitas também ela tem tem uma importância né quando você vai ver uma questão literal por exemplo vai pegar o martelo lá ele tem basicamente duas questões né tem a questão do ferro por exemplo se for um martelo de ferro antigamente era é uma liga muito mais é usada né anteriormente ele ele também possui elemento madeira o cabo né muitas vezes né comumente a gente vê isso então a madeira tem uma representatividade também né ela tem uma um significado simbólico e também o martelo ferro né o do que é feito e ao fim que se utiliza né tanto é que é para construção certo ele representa é um símbolo que representa o poder a manifestação ele como você viu por exemplo no deus no júpiter ou no deus zeus ali que eu apresentei né então é um poder manifesto né o martelo tem essa representatividade e não é só na maçonaria você vai lá no num por exemplo um leilão certo ali com o martelo o leiloeiro começa e termina uma sessão né um leilão né uma venda uma coisa você vê é um também um é um instrumento que denota a ordem certo denota a harmonia né busca colocar através do poder a harmonia e tem que ser usado de uma forma muito consciente né porque a força desmedida também a problemática certo os juízes também utilize utilizam né para dar seus pareceres né então ele está sacramentado certo então você não tem esse esse tipo de nível hermenêutico como eu usei assim termo aqui né então olha que interessante né o ser humano e um engenho do lado a dia do outro esses símbolos é tem sido usados ao longo dos séculos para ensinar lições morais e espirituais aos membros da organização né isso é diretamente ligado à questão da maçonaria então você basicamente você vai ver essas questões assim né é o que eu separo no entendimento dos símbolos ou a separação básica do básico né o que é material né você pega o martelo ele serve para bater para construir para pegar um prego ele é uma é uma ferramenta extremamente prática né mas ele tem uma questão moral né da força da vontade e tem uma questão ligada à metafísica também né então as morar é ensinamentos morais espirituais entender os símbolos é entender basicamente isso aqui é o feijãozinho com arroz não entender os níveis que isso que isso fala né e eles são muitos na verdade né vai depender muito da cultura mas basicamente ser parte da questão por exemplo da materialidade certo ou para vamos observar um determinado símbolo né então é uma questão material para que ele serve não vou pegar pirâmide aqui por exemplo é que já tá aqui na nossa frente aí estamos demonstrando os níveis né do entendimento mas pega o que que uma pirâmide se você vai lá no Egito por exemplo lá vai que a fé que a frente aos me queridos sabe você vai ver que pode ao mesmo tempo ser santuários aí a grande discussão né da cultura que nós não temos tantos argumentos aí para confirmar com ferro e fogo mas muitos antropólogos defendem como é sendo é somente uma tumba de faraó e muitos que já observam sobre outras perspectivas também em alguns locais que são pirâmides também colocam como templos de aperfeiçoamento na escola as verdadeiras escolas então tem essas duas conotações e isso vai depender muito da cultura então isso na cultura egípcia eu tô falando é só um exemplo assim bem raso do que acontece e ela é material só que a pirâmide de fato ela representa o aspecto da da subida também né então é a tentativa do homem subir aos céus certo subir o espírito e também em obeliscos esse tipo de coisa até mesmo pirâmide a gente pode colocar nesse nessa questão representa né a divindade também manifesta no plano físico então ali quando as pessoas passavam olhavam aquele mundo monumento gigantesco né observavam que também existia algo a mais que daí entra na esfera da espiritualidade então tem esses níveis de conhecimento você vê como não é tão fácil né a gente entender as coisas e aqui eu trouxe algumas questões por exemplo de influência desses simbolismo né então por exemplo isso aqui é ou é é é é é é o santo é o santo lá do Christian house and cross certo outras influências de simbolismo também né dos da ordem dos cavaleiros templários uma ordem antiga que existiu né que a maçonaria acabou se inspirando né então por exemplo a maçonaria buscou muita inspiração na simbologia tanto na questão assim por exemplo dos rosacruzes que é o nível de consciência não tô falando de uma organização específica né então os graus rosacruzes começaram aparecer na maçonaria a partir de 1750 certo sendo que a maçonaria é essa maçonaria contemporânea na verdade ela data de cá de 24 de julho de 1717 e aqui nós temos aí os templários né os templários eles surgiram na maçonaria a partir de 1736 o discurso do chevalier ramsey né que isso que quis colocar na verdade os maçons né que estava na França né ele pertence a França certo quis enaltecer os maçons de uma forma assim colocando ele junto com os cruzados teve uma discussão assim sobre essa questão é uma controvérsia né porque ele fez um discurso enaltecendo os maçons né como se fossem os cruzados é que eram pessoas que via de regra deixavam suas casas seus bens aqui para lutar na terra santa certo então ele quis fazer um discurso nesse sentido mas o pessoal acabou entendendo templários daí a gente vê a história né eu tenho um livro que chama cavaleiros templários de azer então ali eu conto também essa questão de como se formou justamente essa organização dos cavaleiros grausos templários certo como ela se desenvolveu qual e quais foram as inspirações do Hugo de paian a respeito disso né como que acabou né porque que acabou certo mais enfim os graus templários começaram a surgir em torno de 1736 né a partir dessa data começaram a aparecer graus templários também a influência e algumas mitologias aqui outro trouxe né o culto de hoje aqui é o osíris né aqui é o salão de osíris né que fala justamente da questão da morte e ressurreição então aqui também eu pus um simpaticíssimo alquimista né que a maçonaria também acabou bebendo dessa fonte da alquimia né mostrando algumas questões interessantes nesse lance da transmutação né da busca da pedra filosofal então tem muito dessas analogias na verdade né são utilizadas como é base né as lendas são utilizados como base histórias antigas são utilizados como base né e tem muito da questão da influência da alquimia dos antigos alquimistas dentro da maçonaria né que essa transmutação essa busca da essência né o cálice sagrado certo então aqui também é que eu coloquei aqui um é um desenho cristão né trazendo essa influência também né da religiosidade certo e aqui eu coloquei a nossa querida torre de papel né que é uma influência muito antiga né que representa aquilo que eu falei né tudo que é um obelisco por exemplo um prédio né cerveja se vê a lenda da torre de babel né ou a história da torre de babel caso você prefira é chamar desse jeito né eles foram se vê aqui mais ou menos ó eram os quatro andares a um dois três dois três cinco aqui um um dois três quatro cinco seis aqui tinha sete né eu já fiz uma pesquisa que eu observei né é que ela tinha quatro andares somente certo mas isso aí é um desenho também né só para ilustrar imagine você que interessante né antigamente a torre de babel foi um sacrilégio né então deus na e na verdade ficou brabo certo segundo consta né ficou irado na verdade né e jogou raio destruiu a torre de babel certo e era um era um monumento que tinha quatro andares e todos que estavam construindo né que a ideia na verdade era subir até os céus né para subir até os céus para chegar mais próximo de deus certo o o o ditador da época lá queria chegar próximo de deus queria se tornar deus né queria ser reconhecido então por isso que ele criou essa torre também né então foi esse povo foi castigado né daí surgiram né a teoria da 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 questão das línguas foram surgindo a partir dessa história né porque nós temos tantas línguas lá porque o homem pecou que ser igual a deus né daí você vê muitas histórias a respeito dessa questão que é um era uma é uma heresia inclusive isso daí né querer ser igual a deus né então no decorrer das histórias da religiosidade das mitologias a gente vê muito dessas questões e quem se se atreve a esse tipo de disposição sempre acaba apagando o pato né essa é uma das histórias a torre de babel que é um símbolo muito interessante e vale muita reflexão né então também tem a questão do Hermes né então Hermes é um Deus aqui é que é um Deus grego na verdade é um Deus da sabedoria é um mensageiro que ele trazia né a mensagem dos deuses para o homem vice-versa também entre outros atributos é que ele é um Deus do comércio daí cada ele tem uma cada cada ele tem várias analogias também né com relação ao símbolo de Hermes né então era uma velocidade as coisas deve devem correr de uma forma muito rápida também né enfim você vê aí sandálias dele ali e o capacete dele com asas na verdade né colocando esse entendimento no nível espiritual né quando se coloca asas é justamente isso isso é um nível de divindade certo então você veja que as coisas foram sendo construídas aqui eu trouxe por exemplo é alguns construtores antigos romanos né que eles são conhecidos por fazer as vias né estradas você fazer umas vias aqui tem algumas camadas né de pedras para que essa via para para que essa estrada de fato ela se perpetuasse né então eu já tive a oportunidade de ver algumas estradas romanas né fantástico né E daí também eles criavam aquelas essas fortificações né geralmente assim para proteger cidades esse tipo de coisa e os romanos também eles são os culpados na verdade pela composição dos arcos né para você ver que tem duas colunas e tem um arco no meio né porque ele ele se sustenta inclusive né eles não utilizavam argamassa como a gente utiliza pelo menos até hoje aqui né então esse arco na verdade o arco né quando o arco ele se sustenta pelo seu próprio peso né então é uma uma questão de geometria onde eles cortam assim de uma forma muito precisa as pedras né elas não são quadradinhas elas vão elas elas são a senhora de pode por assim como meio que cônicas né e sempre tem um um arco ali que é o é a pedra principal do arco né que sustenta né através do peso ele tem essa sustentação que é uma questão dos romanos que é um símbolo muito interessante né E daí essa questão toda acabou evoluindo para os construtores medievais né conhecida como guildas né que eram guildas de construtores que eram pessoas que eram chamadas especializadas na questão da construção certo então o monarca ela queria montar uma igreja né a igreja a partir de determinado ponto aí principalmente na questão do Império Romano né então o Império Romano vinha na verdade e dominava lá determinado determinado país né que a gente conhece hoje uma comuna antiga e tinha um monarca lá eu tinha um Lorde que um algum nobre lá né e esse nobre acabava ficando né então ele ficava trabalhando sobre os auspícios do Império né do Império Romano no caso né e com o passar do tempo né no princípio não era assim mas com o passar do tempo a igreja veio junto com o Império né então até uma é uma história muito interessante porque primeiro vinha os belatores né os guerreiros certa a idade média tinha essa divisão né belatores oratores e laboratores então vinha lá os belatores que eram os o pessoal lá os centuriões e todos os soldados romanos eles tomavam conta né é destituir alguma parte ali do pessoal colocavam algumas pessoas da sua confiança né caso tivesse essa possibilidade deixavam o monarca né e ele ficava reinando e com o passar do tempo também foi acontecendo que eles começaram a impor né a sua religiosidade porque é muito interessante essa história me perdoe o aspas aqui né mas é bem bacana porque se você pegar a história do desenvolvimento da religiosidade romana né ou italiana não romana ainda melhor falando né porque é muito específico isso daí você vai ver que houve uma evolução né até a questão do cristianismo né e depois eles começaram antes eles eles invadiram e deixavam as pessoas ter a religião que queriam mas com o passar do tempo eles entenderam também né que era necessário não vamos entrar aqui na na causa disso daí que era necessário eles colocarem também a sua religião então assim a a igreja começou a crescer demais a partir dessa disposição do do império romano e aqui já é uma catedral catedral né vista por dentro montada é uma foto moderna ela pode ver muito muito bacana né muito bem feito então você vê que na verdade essas pessoas que se dedicavam à construção eles tinham que a mais né você vê se você entender um pouquinho dessas questões de construção você vai ver que tem a a matéria bruta né as paredes ali por exemplo né tem a matéria bruta mas tem assim um acabamento muito fino certo então existiu uma elite dentro desses construtores que era dedicada justamente a esse aspecto mais espiritual né que formas nós vamos utilizar para representar a espiritualidade aqui manifesta no plano físico então tem essa característica também né é uma história muito interessante mas enfim qual que é o verdadeiro valor da gente entender tudo isso que eu discorri a respeito aqui agora é nós olharmos para nós mesmos entendermos né a nossa essência essa busca você vai entender entendendo procurando entender todas essas questões relacionadas a símbolos por exemplo você vai poder constatar na verdade que é uma auto-observação também você vai começar a ver muitas e muitas coisas né relacionadas porque os símbolos como eu falei ele tem essas camadas né e à medida que você vai se dedicando ao estudo dessa matéria que a simbologia você começa a ver a diferença você começa a ver a natureza muito viva ao seu redor né as manifestações de forma muito viva e é um ponto de vista muito interessante pois é nesse vídeo hoje eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado e tem entendido a questão relacionada aos símbolos né na verdade não é nada secreto mas carece como você pode ver do que eu chamei aqui de hermenêutica ou seja os vários níveis de interpretação né o que que esse símbolo representa de fato né ele é um símbolo primordial ele faz parte do arquétipos né do a do não é uma questão fundamental é um princípio base certo de entendimento ele é uma coisa muito literal ela ele tem uma conotação mais filosófica e ele adentra no campo da metafísica então esses na verdade são os passos para se entender o simbolismo nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e recomendo você que quer saber mais sobre essas questões relacionadas que eu falo de símbolos também conheço o curso a tradição maçônica em vídeo que o link está aqui embaixo nesse vídeo te espero lá dentro do curso e até o nosso próximo vídeo um fortíssimo e grande abraço